Tudo estará tão tranquilo quando de repente As trompetas soam sobre os céus Todo o planeta vão ouvir Ou somente os salvos vão de ouvir Eis que virá montado em um cavalo branco O Filho do Homem com poder e grande glória As pessoas que estiverem na Terra Estarão olhando para cima e vendo a chegada A chegada do Filho do Homem As pessoas não estarão esperando quando de repente Todos os olhos o verão Vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória Todos vão deixar de fazer o que estão fazendo Esse é o grande dia Esse é o grande momento O céu estará repleto, repleto de glória Aí todos os países Todo o globo terrestre Tripos e nações Cores Línguas Todas as raças O trânsito vai parar Agora será o grande momento E aqueles que estiverem mortos E aqueles que estiverem mortos Os mortos ressuscitarão Todos aqueles que morreram Desde o princípio Do início de tudo Ressuscitarão Ressuscitarão Uns para o desprezo eterno E outros para serem salvos A ressurreição será um fenômeno Todos aqueles que estiverem mortos Ressuscitarão Para um grande julgamento O julgamento será nos ares Passarão os céus e a terra Mas a minha palavra não de passar Os livros estarão abertos Todos os livros Inclusive o livro da vida Ali todos se reunirão Pessoas que viveram Morreram Todos de todas as épocas Estarão em um só lugar Para o grande julgamento Esse é o juízo final Jesus Cristo O Filho de Deus Virar para fazer o julgamento Todos verão em suas mãos A marca Agora é o momento Que ninguém sai de perto Ninguém foge E ninguém corre É o grande julgamento A verdade vai ser esclarecida Os livros serão lidos Serão mostrados Tudo aquilo que você fez De ruim E de bom na terra As pessoas serão Envergonhadas Serão lançadas No lago de fogo Segundo as suas obras Segundo as obras ruins Que fizeram O mundo do vício O mundo do pecado Os anjos irão arrastar Pelos pés e as mãos E lançarão No lago Aqueles homens Que maltrataram as mulheres Espancaram Espancaram A exemplo de alguns pecados Não arrependidos Mulheres que traíram seus esposos Ou vice-versa Ou vice-versa Os pastores Que gostam De exurpar as ovelhas Que gostam De muito dinheiro Aqueles que perderam O temor de Deus Aqueles que as suas igrejas Estão cheias Foco deles é dinheiro Aqueles que adoram Outros deuses O caminho do inferno Estará traçado Milhares e milhares De pessoas Que não se arrependeram Serão lançados No lago de fogo Ali é onde o bicho Nunca morre E o fogo Nunca se apaga Ali o terror Vai reinar A dor Vai reinar Para sempre Nunca o fogo Se apagará Ali é onde o bicho Nunca morre E o fogo Nunca se apaga Mas a palavra do Senhor Permanecerá para sempre Abrirá o livro Dos salvos Abrirá o outro livro Que é o livro da vida Ali será chamado Também pessoas Que fizeram a vontade De Deus Amaram o próximo Como a si mesmo E amaram Deus Sobre todas as coisas Ele dirá Vinde a mim Bendito de meu pai Entrai no reino O reino da salvação Ali estarão os jovens Temente que não se misturaram com as coisas desse mundo Ali estará pessoas Em um corpo de glória Entrarão em um lugar Em um lugar de salvação Um lugar de paz Aproveite Aproveite Para servir a Deus Deixai as coisas De Satanás de lado Cuide das pessoas Faça o bem E receberá um corpo de glória Como este Vinde a mim Bendito de meu pai Possui por herança Ali estará pessoas Que serão Memoravelmente Lembradas Quando pregar uma palavra de Deus Para milhares de pessoas Aonde Realmente a alegria Vai invadir o seu coração A paz A glória E a verdadeira alegria Estará no coração De cada salvo Lembrado as maldades feitas As crueldades As barbaridades Que você realmente enfrentou Pelo amor Do nome de Jesus E aí a salvação A alegria A paz Reinará em sua vida Você já imaginou Isso acontecendo Na sua vida Para isso acontecer Para você ser Uma pessoa salva Como esta Aceite a Jesus agora E se arrependa Dos seus pecados Diga comigo Senhor Jesus Perdoe os meus pecados Eu quero ser salvo Escreve o meu nome No livro da vida Nesse livro Senhor Que acabei de ver Pois eu quero morar Senhor Na terra santa Eu quero morar Senhor No lugar Que tu preparastes Para mim Ser salvo Eu te amo Senhor Eu te amo Senhor Jesus Amém. Amém. Amém.